Música Está malendo! Vem tudo por ali, vai no vou-mortos! Vai no vou-mortos, sem-noba, tudo sai do galho por ali! Galera, galera, vai passar no visor, quando passar, você pode ver comigo a sequência! Vai numa pegada por ali! 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 E caminhou tudo ali! E caminhou tudo ali! Quero ver quem é o líder da prova! O do NAC137! É o líder da prova! Eu não tenho ele no visor! Eu não tenho ele no visor! Música Vem tudo por ali! Vem tudo por ali! Eu não tenho ele no visor! Vem tudo por ali! Vem事 por aí! Beleza, na primeira projeção, meteram ali O Herberton Verão de Olímpia é da prova O Herberton Verão de Olímpia é da prova Número 214, na segunda posição Número 214, Carlos Eduardo II colocado Carlos Eduardo II, com uma nova jogada O Herberton Verão de Olímpia é da prova O Herberton Verão de Olímpia é da prova Pada de ouro, startups do whatever Padira de al counties Pode bater O Hemerton Verão de Olímpia O Emerson Terunde, ele se inscreveu com a morte em meu Jakob E está ocorrendo com a morte 736, é isso? Essa é a obra que eu vou sair Tchau, Liga! Tchau, Liga! Tchau, Liga! Tchau, Liga! Tchau, Liga! O nome do Teatro não está aqui! Como o meu Guizó aí! Não te amo, José! O Thiago José quer de novo progresso, vem pela segunda posição O Thiago José é batido agora progresso Segura aqui O Thiago, vê se não esteja colocado O Thiago José quer de novo, no final do Thiago José Ele é da cidade de Sinop, vem pela terceira posição O legal, Vichirica Nossa posição, Fante Urbano É o Romário Rosa, número 169, e pílone de Juara Aí legal, Vichirica vem no comando comigo também É desse jeito que tá inocuçando a rodinha Fante Urbano e Vichirica Vai embaixo, cadê ele? Cadê ele? Vai embaixo, cadê ele? Vai embaixo, é o Fernando Benicterrano e sozinho Em nome de comercial Mariano Lobrificante Piranda Lindo a peca, vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Alô Marcos Já tem um gol no líder Já tem um gol no líder Thiago José é o primeiro gol no jogador O próximo momento, o novo progresso Pela primeira posição com o piloto Thiago José Pela 1934, novo progresso Pela primeira posição O novo jogador o líder O Thiago José da verdade O primeiro jogador para trás O novo progresso da primeira posição O novo progresso da primeira posição Tem que pegar a bandeira só Tem algo esquisito ali Bandeira quadrilungulada ali Gabino pegaram o que? Aconteceu! Tem moto parado bem na curva da vitória Moto parado bem na curva da vitória Sinalização, bandeira amarela Tem muita eficiência Eficiência nesse momento Parabéns também Tem bandeira amarela Passando do lado ali Alguém rodou O primeiro colocado do novo progresso 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 O segundo colocado é ele O segundo colocado do novo progresso O segundo colocado é o Leandro Generoso Numeral 2 e 5 e 8 O primeiro progresso está parado E o Leandro Generoso está wrong O segundo colocado é ele O segundo colocado e ele o segundo colocado O primeiro colocado é ele Uma grande disputa nesse momento pela terceira e quarta porção, Emerson Perardi e Romário Rosa, número 69, número 737. É certo. Só que o tempo é na vitória, só que o tempo é na vitória. Lá vem o primeiro, lá vem a primeira posição, lá vem ele. E lá no lugar, não tem a mesma segurada. E ele vai ter empolgada na segunda posição. Ah, é muito bonita. E aí, no Brasil, pela primeira posição, o Diogo José. A segunda posição, o Guilherme Canteira. A terceira posição, o Romário Rosa. A quarta posição, o Emerson Peloso, que fez uma boa prova. A quarta posição, o Guilherme Canteira.